1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 10. 11. 11. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. Ganha, ganha, ganha. Está bem, está bem João, está bem. Vai mais à frente agora, mais à frente. Forcinho, vai mais por baixo. Vai para a bola primeiro. Ganha. Está bem, bora, bora, bora João. Mais para a frente, vai, vai, vai. Mais para a frente, vai. Um é o caldo. É isso. Temos medo. Ganha, ganha João. Isso! Mais a frente, mais a frente! Isso mesmo! Está bem, está bem! Mais a frente, mais a frente! Dá-lhe! Um boa da curtida! Um pouco triste no tempo! Agora vai, tira os dedos com o bem do teu colega! Agora vai, tira os dedos com o bem do teu colega! Agora vai!